Música Para contar a saga dos habitantes de Joatama em busca do título de patrimônio folclórico da humanidade, cerca de 80 profissionais se revezam nos últimos detalhes, que incluem até uma chuva de papel picado usando um ventilador. A cena vai ser mostrada através de uma grua, esse braço metálico, como explica o diretor de fotografia. A grua tem um uso básico muito comum, que é você fazer uma descrição do local. Então assim, ela serve para você sair de uma posição alta e ir para o primeiro plano baixo. Você no movimento só tem uma descrição de todo o set, essa é a função principal dela. Por isso que se usa fogo, você tem vários movimentos, basta fazer um e a partir daí seguir adentro com os planos mais fechados. Do outro lado do set de gravação encontramos parte do elenco formado por 25 atores. E é o Sidney Souto o responsável pela preparação deles. O diferente mais é o tamanho, é a dilatação, é você trabalhar com o mínimo. No cinema o mínimo é o jargão, né? O mínimo é mais. A maioria aqui são atores do teatro. Do teatro. Agora, uma boa parte de nós também já temos experiência com o cinema, né? Então assim, nós não somos mais assim, meninozinhos, brincando em fazer cinema. Quando eu olho para isso aqui, esse tamanho desse evento, nós não estamos mais brincando em fazer cinema, na verdade. Isso é muito bom. Com relação ao elenco, por exemplo, o Carri e a Nade, que são dois comediantes. Então assim, nesse filme nós estamos pedindo para eles que trabalhem com o mínimo. Trabalhem, inclusive, o que vai ser engraçado são as situações. Não serão os nós, entendeu? Agora é o grande momento de expectativa da própria cidade. É o momento que eu chego, o quarto besouro, aliás, chego em Joatama. E é o momento que ele vê todas as manifestações de folclore. O que tem que motivá-lo a dar esse título à cidade, patrimônio e folclore da humanidade. É um momento de tensão, de alegria, tensão para a cidade. Estresse para ele, porque ele vê isso comumente. Para ele não tem tanta importância assim, não. Mas para a cidade que está em polvorosa é o clímax do filme. Esse é o momento em que toda a cidade cenográfica se prepara. Artistas, técnicos, está na hora da grande amostra da cidade de Joatama para o quarto besouro. Seis, plano sete, primeira tomada, rolo 27. Quando eu disser ação, a banda toca. Pensão. Ação! Acolher hoje Chico Anizo, a equipe do Cléber Ribeiro e aproveitar toda a população é assim, de uma grande malia. Valoriza mais o nosso lugar, né? É, eu nunca fui no cinema, porque também meu tempo é pouco, mas é o que eu acho importante. Eu acho uma boa, porque pelo menos dá um grande movimento aqui no nosso povoado, né? Joatama, distinto do Quixadão. Chegou a imagem? A sequência da entrada de quatro anos no Joatama e agora é guardar o filme na sala de cinema. O cinema mais próximo de vocês. É isso, valeu. Tchau. Obrigado.